E, tudo bem com vocês? Vamos lá, eu vou dar uma investigada aqui, porque brotou um monstro, que eu ainda não achei, monstro não identificado, minha região putrefata tá nível 6, eu realmente espero que seja o Brute Tigrexon, deixa eu ver se ainda tá, se tá mostrando ainda, acho que ainda mostra. Se for o Brute, eu vou ficar muito feliz, porque eu já tô, tipo, há quase duas horas rodando esse lugar aqui, pra ver se eu acho essa desgraça desse bicho, vamos descer, opa, pegadas não identificadas, cadê, 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 mano, o bagulho tá aonde, velho? Eu, por que eu chuto os bichinhos, tadinho deles. Ah, mordidas ferozes, pegadas antigas, opa, peraí, tem coisa aqui, pegada, opa, mais mordidas ferozes, ah, ele tá ali embaixo, achou já. Obrigado aí, Vespoyt, também te amo, manda um abraço pra mãe, tá? É, vamos pegar a pedra, né, porque pedra é sucesso. Aqui, chegamos. Ah, que bonitinho ele! Bonitinho nada. Ah, porra, esse bicho andando faz barulho de metal. Ó, agora a gente vira aqui, ó. E vamos lá, Bruce Tigrex, bora. Eu acho que o jogo tá um pouco alto demais, mas a gente vai ter que fazer assim mesmo, velho. Bruce é fraco contra água, então armas de águas são extremamente recomendáveis. Ai, que delícia, gente. Olha que lindo que o Bruce tá nesse jogo, mano, nossa. Eu tô com um quebra-parte nível 3, tá, hein? Tipo, não é que eu tô overpower pra caralho, quebrando peça. Eu só tô com um nívelzinho de quebra-parte nível 3, então fica bem mais seguro pra quebrar isso aí, caralho. Agora que a cabeça já quebrou, a gente já tem uma parte pra bater. Nossa, ele dá dano pra caralho. Oi, 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 oi. Não precisa gritar comigo, moço. Eu gosto muito de você. Precisa baixar um pouco o som do jogo, peraí. Sim, eu vou fazer isso enquanto eu mato um Bruce Tigrex. Eu sou ninja. Ou imbecil mesmo. Assim tá bom, vamos lá. Ele tá pouquito. Isso não é muito bom, não. Puta, que pariu. Os gritos do Brute são muito ruins, porque eles geralmente dão dano. Ai, caralho, o Alec. Fudeu, fudeu. Ah, mas fudeu muito. Tá. Eu vou levantar. Eu dou investigação aqui na Gajin Lines, então, mesmo que eu morra, eu não vou perder quest, nem nada. Mas mesmo assim, morrer é ruim, né? Porque eu perco recompensas. Então, vou. É isso que eu queria. Esse bicho só grita, velho. O grito dele dá muito dano, então, não é uma boa ideia você ficar fazendo igual eu morgando aqui do lado dele. Mas, como eu tô com o manto, eu não tenho muito problema por enquanto, mas daqui a pouco já dá ruim, já dá ruim, já dá ruim, já dá ruim, velho. Nossa, esse bicho tá muito bonito, velho. Pelo amor de Deus. Cê é louco. Olha o olhão vermelho e cintilante. Mano, sensacional, velho. Cê é louco. Parabéns, Capcom. Você fez o Bruce Tigrex virar um monstro lindo que sua porra. Não que ele não fosse nos monstros antigos. É que ele tinha um tom mais marrom e, tipo, preto aqui. Deu um destaque da hora. Não. Não. Cê já tá mais calminho? Eu acho que eu consigo fazer assim, ó. E agora a gente só... Vai! Yes! Eu já quebrei a cabeça, né, mano? Agora tem que ser a bundinha. Vamos atrás de tirar essa bundinha aqui, né? Porque a bundinha... Diminuiu o range dos ataques de cauda, né? Ai, caralho, a lag se deu. Ah, agora eu vou apanhar. Ou não. Ainda dá, hein? Ae! Adeus, bundinha. Fudeu. Ai, não, não, não. Nossa, me levou agora pro abraço. Vamos tomar aqui um golinho dele. Um... Um... Não. Não. Filho da puta. É. Eu vou acabar morrendo porque, mano... Esse bicho aqui tá... Sacana. Santa Mônica. Memes do MF. Patente pendente. Dele, no caso. Puta, que pariu, velho. Deixa eu... Me curar, velho. Como você é chato. Usa a garrinha, usa a garrinha, usa a garrinha, usa a garrinha. Ai, patinho, patinho. Oh, yes. Dropou? Opa, dropou uma de sandyslinger. É isso que eu preciso. É disso que o povo gosta. É disso que o povo quer. Vamos pegar a bundinha desse Tagrex. Porque ela me parece... Me parece uma bunda bonita. Uma bunda saudável. Vamos lá. Pronto. Sabe a ver o solidoço? Nem pra ver um relhozinho de Tagrex, né, mano? De Tagrex bruto. Os regrex bruto. É um fofo, gente. Não sei por que eles falam que ele é bruto, pô. Ele é um amorzinho. Será que ele é o céu da fura? Se ele é o céu da fura, ele vai abajar a parede de novo. Mas agora vai ser pra quebrar a asa. Vamos lá. Subindo aqui. Não tosse não, rapaz. Para de fumar. Ficar aí fumando esses bagulho de efluvio. Olha a merda que dá. Esse bicho vai vir pra cima da gente como se não houvesse amanhã. Então vamos lá. Passou. Oh, caralho. Vem aqui, porra. Ai, porra. Nossa, ele bateu em todos os Jagras, gente. Ai. É, se ele ficar mais um pouquinho aqui, ó. Aí ele pegou veneno. E eu também de brinde aqui, ui. Veneninho de boa. Gostoso. Agora, eu só preciso levar ele pra perto da parede. Porque ele tá envenenado, então... Mano de boa arrepiante! Meu Deus do céu. Ele vai... Ele vai... Acho que não vai dar certo. Tá me zoando que ele pulou pra outra área. Esse Tigrex vai ficar potássio comigo, rapaz. Não é assim que funciona o mundo não, não. E eu preciso de uma pedra. Meu Deus. Ele tá puto já? Não. Preciso só... Mano, se eu chegar perto daqui, acho que já dá. Não, não dá. Esquece. É que eu preciso de uma parede... O que eu preciso de uma puta? Agora sim. Não, velho. De novo, mano. Eu não podia precisar mudar de parte do corpo, cara. Que saco, velho. Ele tá ficando sem estamento. Acho no mundo do fato que eu também tô ficando morto. Cara, duas vezes já que eu não pedi pra ele mudar a área do corpo, o imbecil foi. Ah, vou pro braço. Eu vou dar uma passada no braçinho aqui, porque vai que foda. Será que agora eu consigo bater a cara desse bicho na parede? Não, acho que aqui tá bom. Vai. Eu ia girar ele de novo, mas acho que não ia ter necessidade de girar ele de novo. E lá se vai a lâmina roxa que eu tanto trabalhei pra fazer. Ai, devido. Sai daí. Meu Jesus amado, esse bagulho vem. Ai, caralho. Tá, deu. Para de gritar, cara. Por favor, para de gritar, meu. Vem cá, olha o Paratouge aqui. Olha o Paratouge. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Nossa, tem pra paralisar, né, filho da puta. Tá. Se eu ficar só jogando na defensiva, eu não vou matar esse negócio nunca. Mas ele vai me matar. Ele me mata. Que porra foi essa? É que eu não sabia que ele fazia isso. Agora eu descobri. Não de uma forma saudável, mas eu não sabia que ele tinha aquele mesmo rugido. Como é que é? Aquele grito sônico do Acanthor. Isso é legal. Se ele tem um Acanthor, pode vir, eu acho. Né, Capcom? Cadê o Acanthor, Capcom? Ah, tem que ter um cão. Porra nenhuma. Mas que é Acanthor. Acanthor é foda. Preciso descer. Mas ele não tá em região putrefata, né, velho? Cadê ele? É pra cá, aquele cara? É, aqui. Oi, eu voltei. Fodeu. Bate, 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 bate. Caralho, mano. Não vai durar nada. Olha isso, velho. Ele dá um 360 spin dash Sonic fudidaço no Hardcore, mano. Fudeu. Caralho, não manjava de segredo dele, não. 360, ai caralho. Oh, passou longe. Passou longe. Tem um Odogarão aguerrido por aqui. Eu acho que eles têm Third War. Porque o normal tem... Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ai, caralho. Preciso quebrar a patinha? Se eu quebrar a patinha... É, o Odogarão tá aqui. É... E aí, vocês vão ficar gritando mesmo. Tá bom a vida. Meu Deus. Jesus amado. 2040 de dano. Ai, meu Deus. Eu não sei quanto deu de dano, mas... 2200 de dano. Meu Deus do céu. Meu Deus, para quieto. Deixa eu bater na seu braço. Deixa eu bater na seu braço. Sai do meio, menino. Oh, caralho. Ele é bom em repelir inimigos. Ele manda um 360 Deep Flow ali. Rapaz, eu soltei veneno. Não era para ter feito isso. Meu Deus. Beijo a parede, beijo a parede. Não, beijinho não. Ela tava com saudade de você. Tigrex e parejo. Um amor mais bonito que o... Que? Que tempo. Caralho, eu não consigo falar Creclusco. Pronto. Pega o material. É embora não, cara. Vai embora não, cara. Deixa eu dar uma porrada na sua cara. Que é assim, ó. Xim, vai acontecer. Referências anteriores. Vou pegar esse item aqui. Provavelmente é de Odogarão, mas... Ah, não. Onde está o Tigrex? Que delícia. Ah, esse aqui é de Odogarão. Afilar não. Afiar a lâmina. Afilar a lâmina. Eu tô tocando as palavras tudo. Português morreu. Rapaz, pra onde ele foi? Ah, eles subiram. Tá. Toma mais um gole de café. Ok. Nossa, olha os... Olha os... Apeonados correndo ali. Isso, se matem, por favor. Se matem. Não, me matem. Eu não falei me matem. Meu Deus. Ae, porra. Valeu, Odogarão. É nóis, caralho. Odogarão, por que você vai tomar no seu cu? Bicho da puta. Puta, que pariu, velho. Eu acabei entrando nessa treta e saí com sangramento. Peraí que eu nem tenho carne seca de Asteria pra me curar. Meu Deus do céu. O bicho tá vindo lá embaixo. Tá puquito. Pronto. Mudou o tema do nada? É nóis. Eu já baixei. Meu Deus do céu. Que música é essa? Vamos lá. Some daqui, filha da puta. É, o Tigrex saiu da folha, mano. Se ele saiu da folha, ele vai beijar a parede de novo. Ah, ele tá bebendo na manhã. Bebendo na manhã. Eu achei que ele tivesse saído da folha, mas pelo jeito ele não saiu. Eu preciso quebrar a patinha dele, mano. Quando você quebra a pata do Tigrex, ele derraba e cai. Isso. Agora ele tem mais chance de cair quando ele for dar essas derrapadinhas dele. Porra, velho. Eu dei um tapão no Kelby sem querer. Desculpa, Kelby. Eu tenho pena desses bichinhos, velho. Eles não fazem nada pra ninguém. É sério mesmo que você tá me ignorando assim? Tipo... Na pai do senhor? É. Passa pra cá, dá um tapa e... Beija a parede. Quebrou essa pata aqui? Não, quebrou. Ele provavelmente agora vai saber que eu tô aqui. Ele vai tá meio puto. Tá morrendo já, viado. Muito legal. Vou te capturar. Eu vou pegar. Você não vai ser capaz de mim. Dorme aí, véi. Isso. Nananeném. Vou te capturar. Se eu arrombar. Eu vou te matar. Vamos capturar. Nodesca. Pan. Pan. Per. Perfecto. Capturei o Brute. Caralho, mano. Então foi isso. Esse foi o Brute Tigrex, né? Foi uma luta interessante. Ele tem um bastante movimento novo. Isso é bem legal. E... É isso aí. Se você gostou, a gente se vê no próximo vídeo. E eu fui. Até.